Morte Trágica tira Delegado de Terra e Paixão Óbito de Delegado em Terra e Paixão Personagem volta na trama e comete crime Gregório volta para Nova Primavera em Terra e Paixão e comete um crime na novela das nove da Globo Em Terra e Paixão, a volta de Gregório à fictícia Nova Primavera será repleta de reviravoltas chocantes Sua aparição na cidade desencadeará uma série de eventos sombrios Começando com a chantagem que imporá a Nice culminando em seu misterioso assassinato Na novela das nove da Globo esse terrível incidente o colocará no radar da polícia desencadeando uma intensa perseguição À medida que foge, o personagem de Felipe Rocha acabará cometendo o impensável tirando a vida do Delegado Almeidinha enfrentando um fatídico atropelamento O ponto de partida para os acontecimentos cruciais será quando Marino optar por se juntar ao Delegado Substituto na busca por Gregório desencadeando a perseguição Durante essa busca tiros serão disparados colocando a vida de Almeidinha em perigo Em seguida, o público testemunhará o ex-cúmplice de Nice em uma tentativa desesperada de fuga atravessando a rua de forma precipitada Logo em seguida, Nina surgirá na pousada em um estado de completo desespero Convencida de que Marino foi a vítima do incidente Lucinda se apressará em direção à delegacia preocupada com o destino do personagem Ao chegar na delegacia Lucinda avistará seu amado junto a outros policiais e em um misto de alívio e preocupação correrá para seus braços O personagem de Leandro Lima a tranquilizará assegurando que está ileso mas informará que o novo delegado veio a óbito E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti